O município do Cabo de Santo Agostinho registrou oficialmente, até agora, 19 casos do novo coronavírus, com 7 mortes. Para reforçar o atendimento aos pacientes com sintomas da Covid-19, dois hospitais de campanha estão sendo montados. As estruturas estão sendo preparadas. São dois hospitais de campanha para atender os pacientes da Covid-19 no Cabo de Santo Agostinho. Um fica em Ponte dos Carvalhos, com 30 leitos de enfermaria, 4 de semi-UTI e 2 de UTI. E o outro, ainda maior, foi erguido na Praça 9 de Julho, às margens da BR-101. A expectativa é de que em 10 dias estejam funcionando aqui 90 leitos de enfermaria, 8 de semi-UTI e 2 de UTI. Juntos, eles reforçam a capacidade de atendimento do município para enfrentar os casos de coronavírus. Nas quatro unidades de saúde do Cabo, há 32 leitos exclusivos para os pacientes da Covid-19. 150 novos profissionais de saúde serão contratados, numa seleção simplificada. De acordo com o prefeito, o investimento para o combate ao coronavírus no município já supera a marca de 1 milhão de reais. A cidade do Cabo é uma cidade polo, que é uma cidade onde recebe a demanda de saúde de toda a região aqui da Mata Sul do estado de Pernambuco. Então, nós temos que estar preparados. Além de atender a nossa população, que é o nosso bem maior, a gente também está preocupado com os vizinhos, porque aqui será regulado pelo estado, aqui não só ficará paciente do Cabo de Santo Agostinho, e sim em toda a região que o estado possa mandar para cá. O Cabo tem hoje 19 casos confirmados da doença que estão se recuperando em isolamento domiciliar e sete pessoas já morreram de Covid-19 na cidade. A prefeitura continua reforçando o pedido de distanciamento social e tem adotado medidas restritivas para o funcionamento de serviços essenciais, como supermercados, bancos e casas lotéricas. Mas o que se vê nas ruas é o descumprimento e a falta de colaboração de grande parte da população. Há muita gente circulando pelo centro comercial da cidade. Pelo decreto municipal, bancos e casas lotéricas têm que controlar as filas nas áreas internas e externas. Mas registramos hoje pessoas bem próximas umas das outras. Na porta da Caixa Econômica Federal, as pessoas estavam esperando de duas a três horas na fila para sacar o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal. Eu acho que faz duas horas mais, viu, que estou aqui na fila. Deve abrir mais cedo, né? Abre de dez horas e fica assim, uma fila atrás da outra. Se abrisse mais cedo, aí já estava pouca gente, não era não? E se abrisse mais cedo, aí já estava com, não era? Deve abrir mais cedo. Então, de vez em, na pele, vai abrir mais cedo. Obrigado.